Se não tem projeto, que lugar é esse que você vai pedir? Aí manda um filho de 35 anos, experiência zero, ridículo. O que eu acho? Você imagina o que eu vou fazer isso. Eu passei um período importante nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Eles estão rindo. Eles estão rindo de um deboche que eu nunca vi. Nunca vi o deboche que o Brasil está passando. E eu fico zangado porque, de repente, eu me apoio defendendo o Bolsonaro lá fora. Eu não entendo que é um que ataca o Brasil, entendeu? E aí eu fico, ah, que isso aqui, calma, nós vamos dar um jeito, ainda vai passar pelo Senado, o Senado vai cumprir sua obrigação. Eu agora dei para mentir agora. Só para lembrar, nós temos um veto aqui de participação no mês, até a 11h30, por conta do compromisso, como eu já falei. Então, eu vou fazer mais um bloco, são 11h13, mais um bloco de perguntas aqui para o professor Ciro. E a gente vai caminhar para encerramento depois disso. As perguntas aqui estão relacionadas à questão de reformas, né? Então, discutir sobre a mini-reforma trabalhista, a medida provisória da liberdade econômica, e uma outra é um pouco mais provocativa, no sentido de qual a reforma tributária, o senhor acredita, promoveria a implantação dela e as reformas modernas. Veja, nós não devemos ter, e esse pensamento antigo da esquerda brasileira é muito descuidado disso, nós não devemos ter medo de discutir reforma. As instituições em vigor no Brasil estão caducas, ou elas eram um anontoado de boas intenções que não se praticaram. Constituição de 88, na prática, está revogada. Quando você determina um teto de gastos, excluindo o juros para o banco, que está livre de qualquer controle, sobre todos os gastos discricionários, educação, saúde, investimento, etc., etc., já não há mais uma Constituição. Isso é uma norma prevalente sobre todas as outras. Quando a parafunda institucional se estabelece, o judiciário fazendo política, o Ministério Público fazendo política, os políticos avacalhados aceitando esse tipo de coisa, tudo com medo de coisa, nós estamos numa parafunda institucional que recomenda que nós tenhamos uma atitude reformista. Por isso eu resolvi, ainda candidato ao Presidente da República, correndo risco que as pessoas não querem ler o conteúdo. Então, você estigmatiza ou nobilita os rótulos. Então, de repente, até o velho português está sendo mal versado. Então, assim, há reforma da Previdência. Há é artigo definido. Há é artigo definido. Quer dizer, é uma coisa que tem única. Há reforma. Isso é mentira. A Previdência Social Brasileira precisa ser reformada. Nós apresentamos uma proposta. Agora, por que ela precisa ser reformada? Precisa ser reformada por quê? Porque nós adotamos e estamos nisso sozinhos, junto com a Venezuela e a Argentina, que deste assunto. Não são duas companhias, aparentemente. No sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? É um sistema em que a geração que trabalha hoje financia a geração que não pode mais trabalhar, que se aposentou. Para que esta lógica de intergeracional funcione, é preciso que a geração de hoje seja muito maior, ocupada, do que a geração que está aposentada. Ou seja, são duas premissas que precisa dela. Primeiro, uma demografia jovem. Segundo, uma alta formalidade no mercado de trabalho. O Brasil perdeu essas duas. Então, hoje nós não somos mais uma pirâmide etária, como o sociólogo salário. Muito jovem e pouco vindoso. Hoje nós somos um botijão de gás e etário. Não é o que eu entendi essa. Já muito idoso, já pouco jovem e muito gatão da meia-idade, que foi o orador que todos falam. Aqui no meio. E o que que aconteceu? O Brasil, quando o Lupe era ministro do trabalho da Dilma, tinha 54 milhões de carteiras assinadas. Hoje o Brasil tem 33 milhões de carteiras assinadas, por causa dos emprestos, da informalidade, dessas maluquices de legalização do trabalho precário. Resultado prático, se eu tenho um sistema cuja fonte fundamental de financiamento é a relação formal de trabalho, e a relação de trabalho formal está sendo destruída, eu tenho que ver o dinheiro para pagar. Só que isso não aconteceu ontem. Portanto, a Previdência não quebrou o governo Bolsonaro. Ela veio quebrando. E nós evitamos eternamente o confronto da questão modelar e ficamos fazendo puxadinhos. Então, quais são os puxadinhos que nós fizemos? Nós fomos aumentando a contribuição patronal, fomos aumentando a contribuição do trabalhador, e começamos, mesmo isso não sendo suficiente, a introduzir contribuições tributárias para fiscais como cofinanciadores importantes da Previdência. Por exemplo, PIS, cofinhos, contribuição social sobre o lucro líquido, receita de loteria, para ficar aqui nas principais. Como é que eu posso fazer uma reforma da Previdência, cuja razão de ser é essa que eu acabei de explicar, sem inferir nenhum ponto dela? Vocês percebem? Se o problema da Previdência estrutural é esse que eu acabei de descrever, a reforma tem que guardar coerência com o problema. Não, eles inventam uma reforma que basicamente repete o puxadinho. Qual é o puxadinho? No caso agora, porque a prevalência ideológica eleitoral foi esmagadora, nós da oposição somos 130, 513, é preciso ter humildade para entender isso, estou precisando de vocês na rua, é porque nós somos muito pouquinho. e esse 513 foi eleito ontem pelo nosso povo, eu sou um democrata visceral, eu não gosto do povo só quando voto em mim. E isso me distingue também dessa velha esquerda brasileira, para quem votou no outro é fascista. Pera um pouquinho, vou dizer que 70% do eleitorado do Mato Grosso do Sul é fascista, eles que viram dizer, eu não. Eu acho que o povo foi enganado, talvez esperado para as contradições do PT, eu entendo tudo isso, e a gente tem que ter paciência. Claro que ali, 10, 12%, toda comunidade tem 10, 12% de imbecil, mas 70% não, eu preciso deixar só o velho doce por ser de imbecil, para quem a tela é plana, para quem você encontra já julgou a goiadeira, essas coisas. Pode também, é de rir para não chorar. Ainda agora, esse velho da barra do Ministro da Educação, satanizam as universidades como um entro de maconheiro. Quando de maconheiro? Esse filho da puta nunca entrou na universidade. Isso aqui é uma filha pessoal, nada da direção, nem o professor, ninguém tem nada com isso, a liberdade de cátedra vinha. Mas não tem, rapaz, esse é um vagabundo, esse é um vagabundo imbecil, que está aí para isso, para destruir o sistema público de ensino, para privatizar a demanda. Que aliás, começa com o Firesco, para a ONU. É assim que começa. Então você, ao invés de fazer uma aposta, numa direção estratégica, você está fazendo isso. Então, reformar o Brasil. Tributário, vamos lá. Primeira providência do sistema tributário, deve ser financiar, financiar de forma sadia, o projeto nacional pactuado. Primeiro, não tem um projeto. Ou a gente faz um projeto, ou a gente não resolverá o problema, que é o seguinte, a classe média, que tem uma influência importante no pêndulo da vida nacional, da vida política brasileira, olha para o Estado, e vê o Estado cobrando dela, na fonte, 27,5% de imposto de renda, e ela é obrigada a pagar o plano de saúde, teve acreditamento público, de saúde, que pagaram para pagar a mensalidade escolar na escola básica, porque ela não acredita na escola pública, crescentemente oneraram o custo de segurança no condomínio, carro blindado, porque está com medo do Estado não lhe prover segurança, e aí, em cima disso, a modernização de que todo o dinheiro que vai para o governo é para roubar, que é a novela, a corrupção, o moralismo de guerra, que é a cara desses picareiros. Toda vez que você olhar alguém fazendo esse assunto moral muito central, é porque é picareiro. Pode tentar, se é pouco carinho, já está lá na bíblia. Enfim, e aí, o que acontece? Você não tem como resolver essa equação política. Se você encontrar uma equação política, a saída técnica para o Brasil é simples, quer ver? O déficit seu é 130 milhões de reais. Vou repetir o que eu já falei sem prestar atenção direito. se eu pegar 386 bilhões de reais de renúncia fiscal ano, fizer um pente fino de 20%, nós agora, para prevenir o Ceará, nós fizemos 15% no Ceará, porque nós estamos em crise, nós não queremos derrubar a taxa de investimento. Pegamos os incentivos para a taxa de Deus, chamamos todo mundo, conversamos, olha, tem um momento aí, nós vamos, por enquanto, nós vamos cortar 15%. No Brasil, isso aqui, faz com o olho fechado uma mão amarrada atrás. 20% você consegue arrecadar o 80 bilhões. Aí você tem, em linha com as melhores práticas internacionais, a tributação sobre lucros e dividendos. Na campanha, eu coloquei isso, praticamente virou consenso, porque ninguém tem coragem de ficar contra a luz do dia. Porque não se explica isso, porque o Banco Itaú distribuiu 9 bilhões de reais ano passado para 4 famílias do padrão centavo do imposto. quanto você, classe média e tal, morre com 10%, com 15% se você ganhar 2 mil e 50 reais. Todo mundo cobra. Então, não tem como. Aí, passa a eleição, o consenso que tinha sido feito no debate, já subiu. E não pode fazer. Mas vamos, se você fizer em linha com as melhores práticas internacionais, e eu, se não for, o ministro da Fazenda do Itamafra, cobrei. só a líquida que nós cobramos lá, eu arrecadaria mais 70 bilhões, 8 e 7, professor. 15, cadê o déficit de 130? Percebe? Com duas previdências, Trata-se, apenas de responder aqui, pergunta, que senhor, você quer ser mim? Aí, eles resolvem fazer o quê? Fazer um ajuste da previdência que vai cair efeito em 10 anos, a conferir, porque não feriram o assunto da informalidade, não feriram o assunto da demografia envelhecida, e mantiveram os privilégios. Então, sem a DRU, que é a desvinculação de receita da União, que tira dinheiro 30% da previdência para adotar num saco sem fundo de juros, o déficit da previdência esse ano é de 50 bilhões de reais, cinquentinha. Sabe quanto custa os militares? Com todo respeito, apenas para dar um argumento, tem nove ministros generais, eles vão ter que aguentar, virar um partido político, então vai entrar na debate. Pois bem, sabe quanto custa os militares para os corpos o que o que está fazendo? É oủi, dizemos que a saída é a outra é a outra trzy e a outra que é a uma escala que está avec entsprechend a truque é um que E aí 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 Isso não é uma perversão, mas é uma pista Onde a gente tem que construir um método justo de financiamento Cobrar mais do que pode pagar mais e cobrar menos do que pode pagar menos E aí E aí E aí E aí A que senhor você quer servir brasileiros? Essa é a questão, a política é essa A que senhor você quer servir? Está na Bíblia também, em tempos evangélicos, e tal, está na Bíblia Se você quer servir, se você quer servir, se você quer servir, se você quer servir só o senhor varão, o senhor autentíssimo Aplausos...